Ele não entenderia o que Deus queria falar com ele É por isso que Deus leva Jeremias na casa do alê Por quê? Porque na casa do alê, o alvo Da mesma forma que ele pega o vaso pra fazer Ele é capaz de te cuidar daquele vaso Pode ver, toda vez que o alvo pega o vaso Ele tem um cuidado pra não quebrar Só que dessa vez aconteceu algo Que ninguém acreditaria Aquele vaso quebrou, senão não morreu Mas esse é ele O moleque tem tanto cuidado com o vaso Por que ele quebrou? Então eu só dou pra você Eu sou capaz de quebrar você e fazer de novo Eu sou capaz de pegar você e fazer de novo Você vem de um mundo corrupto Você vem de um, uma família triste, uma família ruim Deus fala pra você Não é porque a sua família é do jeito que você acha que é Que você vai ser do mesmo jeito É Deus te dizendo Eu vou pegar você e vou fazer o meu peito na minha casa Eu vou pegar você e vou fazer o meu peito na minha casa Eu vou pegar você e vou fazer o meu peito na minha casa Eu vou pegar você e vou fazer o meu peito na minha casa O meu peito está ali com o vaso nas mãos O cuidado Que o moleque tem com o vaso Não era pra ter se quebrado Porque ele tem sabedoria na vida do que ele faz Como eu sendo o moleque Eu vou deixar pra se quebrar aqui Não sei o que eu sei Que eu não sei se vai de novo Deus fala pra Jeremias Desce lá na casa do moleque Porque lá eu quero falar contigo Eu decido de passar uma mensagem pra você Lá na casa do moleque É por isso que eu mandei você se levantar Porque se você continuar sentado Eu não cumpro a obra que eu tenho na sua vida Se você continuar na sua zona de conforto Naquilo que você quer Eu não faço o que eu tenho pra fazer a sua vida Eu preciso de fazer de novo Para eu cumprir a cabeça que eu tenho contigo Aí eu falo com Jeremias Jeremias Vai lá Que ver Vamos lá que eu vou trabalhar Jeremias chega O moleque estava fazendo o vaso Só que uma coisa interessante Quando Jeremias chega Quando Jeremias chega O vaso vem Eu fico me perguntando Por que Deus fez o Jeremias Desce lá O vaso que é que eu não vou poder Jeremias não tem sabedoria Daquilo Vai achar que o homem fez aquilo Só que Deus fala com Jeremias Jeremias Não poderia eu fazer de vós Como o homem deixou O que Deus está querendo dizer com isso Brasileiro É porque no meio disso tudo Existe muita gente soberba Existe muita gente pastora Que se guia na nariz Por algo que ele nunca fez Como assim Se Deus te usa Não é porque é você É porque a graça dele Permite você viver isso Se Deus tem você Como filho Não é porque ele está cuidando Qualquer obrigação dele cuidar Não É porque ele pagou um preço Muito Sacrifício pela sua vida Pastora Que foi lá na cruz do Calvário Deu seu filho Para salvar a sua vida Eu só falo com Jeremias Jeremias Não poderia eu fazer de vós Como fez o seu leio Automaticamente Jeremias Passou Será que Deus me quer Ou ele me faz de novo As outras coisas É o mesmo signo Mas se Deus se pega você Tirou você Para o salto do pecado E fez você O leio para a graça do Senhor Ele te repete Mas como assim Se ele te repete Ele não pode te refazer Ele tem que te pegar Por quê? Porque se ele te repete Automaticamente Você pode voltar A ser o mesmo básico É por isso que a história Que muita gente não entende Nossa Mas você é tua igreja Você é um bom Do seu jeito Nossa Mas você é tua igreja Você não era como era antes É claro que eu não sou Como eu era antes Deus me perdoe Me perdoe Me deixe louco É claro que eu não sou Deixando